Mano rápido, o gatilho dele era rápido E eu cuspindo mais de mim Eu tô sempre tentando ele cuspindo balas no estado E ele foi pra cadeia e não melhorou Não queria ser preso e voltou pior O neguinho em 33, inimigo do estado Tinha nada a perder, pra boca voltou E você não entende o quanto isso fere, nigo Fé de nigo Merdas com cheiro de flor vem pra confundir vagabundo Seu sobrenome da Silva não serviu de nada A polícia passou do ponto Problemas estruturais, esse nigo tá em falta Nunca mais rezou pro santo E você não entende o quanto isso fere, nigo Dói diferente na gente, eles sempre passam do ponto Mais do que o filho rebelde era humano Responsa levava o da Silva Santos E quando a merda feia, ele lembra só tua coroa Que sempre fica do lado Falhas que causaram dores, consequências que vem junto do lucro Tenta honrar teu sobrenome, nigo você foi avisado de tudo Hoje as merdas te consomem, traumas que não se transformam em lucro O menor já virou homem, novo novo já cansado de tudo Desde menor tenho fome, no meu gueto histórias que não te contam Vários filhos do abandono e o da Silva foi mais um desse bando Corre pra não virar janta, tu tem um sol pra ver nascer lá fora Os seus sonhos tão na planta, deixa um legado, escreve a tua história E vocês nunca vão entender o quanto fere Quantos da Silva sentiram na pele, muito de vocês só viram na série Coisas que não tem na televisão, vocês só dão atenção pro que querem E acontece sempre no mesmo cep, e dessa vez até Jesus chorou Mano, rápido, o gatilho dele era rápido Eu cuspindo mais deima, tô sempre tentando Mas dessa vez ele também tentou Ele saiu de casa, só não voltou A notícia chegou e foi bem pior Sobrenome da Silva, vinte e poucos anos E os tiros pelo corpo tava amorturando